Se tu não tá sendo convidado, é porque muitas vezes tu tá sendo chato do rolê. Nesse vídeo, você vai aprender 4 sinais de que você está sendo chato do rolê. De que você tá sendo inconveniente, de que as pessoas não estão curtindo muito a sua presença ali. Sinal número 1 é que as pessoas não continuam os seus assuntos. Aquilo que você joga na mesa, aquilo que você joga na roda do grupo, as pessoas não continuam naquele assunto. E eu passei por isso muitas e muitas vezes. Que eu tava com os caras mais velhos, eu lembro de um grupo de pessoas que eu andava em Santa Maria, quando eu fazia faculdade de engenharia ambiental. E eu falava algumas coisas, velho, e era como se tivesse grilos depois. Meio que a galera ouvia e tipo... Ninguém meio que continuava o assunto, a galera... E tipo, tá ligado? Porra, aquilo era ruim demais, cara. É porque eu me sentia muito ignorado. Eu me sentia como se eu não fosse bem quisto ali também. Que aquilo que eu tava trazendo não era interessante o suficiente. Mas eu vou te dar a solução pra isso no final do vídeo. Então não te preocupa, tá? Não te preocupa que todos esses sinais nós vamos resolver eles no final do vídeo. Que é simples de resolver, mas muitas vezes a gente não tá consciente o suficiente de qual é o problema. O sinal número 2 é que as pessoas meio que não te convidam pra ir junto com elas nas coisas. E não só tipo assim... Ah, vamos pra pizzaria, vamos pro bar, vamos pra... Não. Muitas vezes tu tá já no lugar e a pessoa é tipo... Ah, vamos lá pegar uma cerveja. Pô, vamos ali, vamos ver qual é que é a da carne. Pô, vamos ali falar com a galera. Sabe, onde tu recebe convites e a pessoa é tipo... Não, vamos nos juntar a algum lugar, vamos ir pra algum lugar. E se tu não tá sendo convidado, é porque muitas vezes tu tá sendo o chato do rolê. Infelizmente é a real, entendeu? Porque se você fosse o cara que tá sempre agregando pra caramba, por que que as pessoas não te convidariam? Por que que as pessoas não gostariam de passar mais e mais e mais e mais tempo com você? O terceiro sinal é que as pessoas não te olham nos olhos e não direcionam muito os assuntos pra você. Não perguntam a sua opinião. Elas não te dão, assim, o espaço pra falar. No sentido de que... É como se elas não direcionassem a atenção do assunto ou do que está acontecendo pra você. Qual é a tua opinião sobre isso? O que você acha? O que você pensa? Hã? Como é que tu já teve alguma experiência assim? Como é que é a tua história? Me conta um pouco mais sobre você. As pessoas quando não querem saber da sua história, é porque você tá sendo meio chato. E o quarto sinal de que você tá sendo meio chato, meio inconveniente, é que as pessoas, elas não se aprofundam muito com você. Se alguém que você está conversando, essa pessoa não se aprofunda sobre a história dela, sobre quem ela é, sobre aquele assunto em pauta, o que tá acontecendo, o que estão falando. Se as pessoas não estão se aprofundando com você, é porque muitas vezes elas percebem que você não tá tão interessado naquilo. Mesmo que você esteja. Mas, do jeito que você se comporta, do jeito que você fala, o que acontece é que você não mostra isso. Você não demonstra. É assim que a gente vai solucionar até esses quatro sinais de que você tá sendo chato. Então, percebe, tá? Esses quatro sinais. Se as pessoas não estão continuando muito os assuntos, se as pessoas não estão te convidando muito pra ir pros lugares, se as pessoas não estão te olhando no olho, não estão te dirigindo a conversa, não estão te pedindo a opinião, ou se as pessoas não estão se aprofundando nos assuntos com você, que provavelmente você tá sendo um pouco chato, um pouco inconveniente, e é agora que a gente vai solucionar isso. E se eu te disser que a solução é bem simples? Pare de falar de você. Normalmente, essa é a característica número um da pessoa chata. A pessoa que, qualquer assunto que alguém traz à tona, é, mas a minha viagem, é, mas quando eu fui, é, mas quando eu fiz tal coisa, é, eu comprei tal coisa, eu tenho tal coisa. Então, a solução aqui é você escutar pra entender. Escutar pra aprender com as pessoas. Falar menos sobre você e perguntar, é mesmo, quando que isso aconteceu? Tu tava sozinho ou tu tava com a tua irmã, com a tua família? O que que tava acontecendo nesse momento? Que idade que você tinha? Não, só pra entender. Tá, então vocês chegaram lá, fizeram isso, 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 foi isso? Ah, entendi, entendi, que legal. Então, tu se aprofunda, tu faz perguntas pra se aprofundar nas histórias das pessoas. Isso é muito mais interessante, tá? Porque, já tem aquele ditado, né? Que tu é muito mais interessante quanto é um interessado. As pessoas, elas não querem ouvir sobre você, as pessoas querem falar delas. Só que, muitas vezes, tu tá sendo chato quando a opinião que você coloca é sobre algo que você fez. Você tá sempre colocando algo que você fez, algo que você sabe, algo que eu aprendi, algo que não sei o quê. Porque, tira a palavra eu da equação, que você vai se dar bem. Prometo pra você, se você começar a escutar um pouco mais, a perguntar um pouco mais, pra entender melhor as pessoas, pra você fazer as perguntas, pra se aprofundar nessas histórias, pra entender melhor, cara, a tua comunicação vai mudar demais. A tua comunicação vai mudar totalmente e você vai deixar de ser o chato certo, sim. Outras dicas que podem ter é o tipo de tonalidade de voz. Se tu tá sempre assim, ah é, ah que legal, ah eu concordo com isso, eu discordo disso, eu concordo. Tá sempre concordando, discordando e também é outro, tá? Mas a tonalidade de voz, que legal, é, muito legal, né? Bem bacana. E essa tonalidade, ela é uma tonalidade que tu fala com a tua avó, que tu fala com a tua mãe. Não é uma tonalidade que tu fala com um amigo, ou com uma pessoa que tu tá conhecendo. Essa tonalidade que eu falo contigo é uma tonalidade mais que a gente fala assim, tá? É uma tonalidade que ela é reta, ela é curta, ela, ela tem assim, entendeu? Ela desce um pouco no final até. Então, cuida dessa tonalidade. E por último também essa parte, né? Se tu, tu tá sempre dizendo eu concordo, é, eu discordo. Não, isso aí eu concordo, isso aí eu discordo. É a mesma coisa entre aquele problema que eu te falei de tá sempre o eu. O que tu sabe, o que tu concorda, o que tu discorda, qual é a tua opinião. E isso é chato, velho. Isso é chato pra caramba, tá? Diz pra mim aqui nos comentários se você vai testar. E depois que você testar, pode ser um, dois, três dias que você vai testar. E depois você volta aqui nesse vídeo pra me dizer se rolou, se não rolou. Eu tenho certeza que se você testar dessa forma, cara, vai dar resultado positivo. Beleza? Então eu quero saber tudo depois. E se você gostou desse vídeo e você acha que outras pessoas precisariam ouvir isso e ser chato, manda um link pra elas. Manda um link pra elas, ela vai agradecer no final. Talvez ela esteja fazendo um pouco demais isso e você quer dar um toque. Mas às vezes você não quer ser o chato. Vai dar um toque? Manda a responsabilidade pra mim. Diz, esse cara vai ser o chato que vai te dar um toque. Tá? Eu vou ser o chato. Tá tudo bem. Bota a responsa em mim, mas manda pra aquele teu amigo. Porque não é justo ele não saber disso. Não é justo só você saber essas coisas e as pessoas que estão sendo inconvenientes, que estão sendo chatas, que estão sendo excluídas, elas não souberem disso. Beleza?